...em campo e joga com 12 integrantes, 11 jogadores e a bola. Por isso não adianta a Pet fazer cafuné com o pé. Ela é do Vasco, está escrito. Incline você, sua cabeça para a direita, que dá para ler melhor. Vasco. Bola calibrada, pesada, treinada em São Januário, de velocidade testada e que foi aprovada aos 32 minutos. 1 a 0, o Vasco fez assim, com o Valdirã, dominou e mandou. Foi o gol de número 449 do Vasco, em clássicos, contra o Fluminense. 1 a 0, o mesmo resultado da primeira partida. O sétimo gol do camisa 7, artilheiro isolado da Copa do Brasil, foi no contra-ataque. E teve ajuda do alto, da arquibancada. Da mão anônima que profetizou, para ele, 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 Edilson, que num passe de mágica, tirou da cartola Wagner Diniz. Dando ao coração de Valdirã, brilho de uma estrela e pranto de felicidade, que fizeram o técnico Renato Gaúcho voltar a ser criança. Na fábrica de sonhos Maracanã, onde pelo menos metade dos 43.373 operários trabalhavam para pôr o Vasco nas nuvens, no caminho da luz. Apesar do Andrade, aos 26 segundos da segunda etapa, dar uma mãozinha para a bola do Vasco fingir amores por Petkovic. E mesmo com ela se fazendo de difícil, o Fluminense empatou 1 a 1. Mas a bola não aceitou a aliança de Cláudio Pitbull, nem para a noivado na direita, nem para casamento na esquerda. A bola do Vasco passou a ser tão disputada, que o juiz Paulo César Oliveira não enxergou o pênalti do Roger no Igor. O amor é cego. Vem de repente, como num susto. Aos 40 minutos, o Maracanã é palco para uma espécie de teatro de arena. Aqueles ao ar livre. No meio da roda de cinco jogadores do Fluminense, está um vascaíno se apresentando. Hernani. Atrás dele, na plateia, ficam Thiago Silva, Marcão e Petkovic. O Evando até que tenta dividir a cena. Restando para o Thiago, dois atos como opções. O primeiro contra a Senar com a bola. O segundo com o Hernani. Thiago opta pela atuação que não requer talento. Que mexe com todos os neurônios de Oswaldo de Oliveira. Mas drama de verdade mesmo estava por vir. Uma queda maior do que a de Hernani no momento em que a torcida do Vasco aguardava a cobrança de pênalti. O cara caiu ali, ó. O torcedor caiu ali. Leonardo Barroso, de 25 anos, despencou de uma altura de aproximadamente 7 metros. O torcedor do Vasco, que caiu da arquibancada, foi rapidamente atendido aqui no Maracanã. Neste momento chega a ambulância dos bombeiros da Defesa Civil. E o torcedor ali sendo atendido. Exatamente na hora da cobrança da penalidade máxima do time do Vasco. Edilson, do outro lado do campo, olhou mais para o árbitro Paulo César Oliveira do que para o gol de Fernando Henrique. Aqueles centímetros de concentração jogados fora fizeram falta. E sem saber da gravidade da situação, atenção redobrada no atendimento de Leonardo Barroso. Preocupação maior com a coluna cervical do torcedor. Por isso ele foi totalmente imobilizado para ser levado ao hospital. Onde Leonardo Barroso recebeu duas boas notícias. A primeira de que não teve nenhum trauma significativo, nenhuma fratura, apenas um corte na cabeça e outro na perna. A segunda da classificação do Vasco pela primeira vez a uma final de Copa do Brasil, quase com vitória. Missão quase impossível. Diante de tanta empolgação, foi parar, segurar no campo para a entrevista. O técnico do Vasco. Prazer, Pet, time A. Segui tentando, ainda mais depois desse desabafo de Renato Gaúcho. Pois Petkovic teria dito que o time reserva do Vasco era melhor do que o titular. O recado ali que você deu, Renato. O recado. Não pro Pet, meu amigo, é um dos melhores jogadores do Brasil. Pra ele e pro Tuta. Muito prazer pros dois. Meu time A. Ah, alô, alô, Globo Esporte. Avisam os torcedores para os vascaínos ficarem ainda mais numa boa. Paz, guerra não. Paz, guerra não.